A primeira convidada do closing desta quinta-feira, deixa eu ver se temos aqui a nossa primeira convidada de hoje. A Valéria aqui, está aqui conosco, sim, Valéria Lima, diretora executiva de Downstream do Instituto Brasileiro do Petróleo. Muito boa tarde, Valéria, e bem-vinda ao closing aqui da BMC. Boa tarde, Carlos, obrigado pelo convite. Valéria, o IBP manifestou, eu estou ouvindo, não sei se você está me ouvindo bem, eu acho que tem um pequeno delay de alguns segundos, mas vamos então à notícia de hoje, porque o IBP manifestou preocupação com o aumento do preço dos combustíveis ao consumidor, caso a proposta de reforma tributária seja aprovada da forma como está. O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, lembramos, é o principal representante dos operadores do setor. Vocês manifestaram apoio à reforma tributária, mas também o atual texto, segundo o IBP, é motivo de preocupação por essa possível alta no preço final dos combustíveis. Por que vocês acham que isso vai acontecer se, por outro lado, a resposta, a justificativa dos apoiadores da reforma é de que terá uma simplificação nos impostos? Carlos, realmente o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, ele apoia a reforma. Nós acreditamos que o sistema atual é extremamente complexo e não traz nenhuma segurança tributária, que é necessário para você ter uma economia mais moderna como é hoje a brasileira. Então, essa reforma, ela é necessária e ela é bem-vinda, por causa da simplificação que ela traz, da segurança jurídica que ela traz. Então, o IBP sempre apoiou a reforma. Então, nunca estivemos no grupo de empresas ou setorial que combatia a reforma, até porque já é um setor que paga muito imposto, né? É um setor dos mais tributados da economia brasileira. No entanto, o que a gente vê, assim, qual é a espinha dorsal dessa PEC, dessa reforma tributária? É justamente a não-cumulatividade, né? Para garantir que a gente tenha, então, uma neutralidade ao longo da cadeia. E eu entendo perfeitamente os desafios do relator de conseguir harmonizar todo esse texto, né? Acontece que quando você pega uma referência específica a combustíveis, ele exclui, né? O texto que foi lido ontem na Câmara, exclui o setor de combustíveis da possibilidade da não-cumulatividade. Então, especificamente, é um setor que não vai ter direito de recuperar os créditos acumulados ao longo da cadeia. Nós acreditamos que isso é um erro, um erro material que foi feito na redação do texto, tá? Mas, obviamente, o diabo está nos detalhes. Então, o que a gente tem trabalhado junto com a equipe, né, do deputado Aguinaldo, é corrigir isso, mas a gente, nesse momento que tem tanto barulho, muita gente, né, principalmente os setores que eram contrários à reforma, precisando de ser atraído para o texto, né, a gente, é difícil a gente ter essa interlocução. Então, mas a gente quer deixar claro para a sociedade brasileira que apoiamos a reforma, no entanto, a espinha dorsal, a gênese da reforma, que é a não-cumulatividade, por alguma razão, ela não se aplica ao setor de combustíveis. E é o único setor, em todo o texto, que ficou excluído dessa cumulatividade. E, obviamente, quando você não recupera os créditos, esse é um custo que vai para o preço. Vocês acham que essa mudança vai ser incluída? Tem alguma proposta de incluir essa mudança, essa alteração no texto? Ou, de fato, é algo que vocês já preveem que não vai ser modificado pelo governo, né, pelo relator da reforma? É, então, nós estamos num momento de negociação bastante confuso, né? Vamos ter, ainda estamos tentando, estamos tentando algum destaque via algum dos partidos que pode apresentar os destaques. E, certamente, se ele não for contemplado agora na Câmara, nós vamos trabalhar isso no Senado. Mas, o ideal é que o texto já saia na concepção correta da Câmara, entendeu? Porque você não pode sair com um texto que fere a sua própria origem, né? Que é a questão da não-cumulatividade. Claro, claro. Vocês já fizeram alguma simulação de cálculo sobre como poderia aumentar, de quanto poderia aumentar o preço do combustível? Porque, claro, não temos uma alíquota ainda sobre o IBS, né? Mas há indicações que mostram uma alíquota entre 25% e 30%, mais ou menos. Vocês fizeram algum tipo de simulação? Ou você tem alguma previsão de quanto poderia aumentar o preço do combustível? Não, porque, na verdade, a alíquota que tem se falado, ela até está em linha com o que a gente paga, né? Na verdade, está um pouco mais baixo do que a sociedade brasileira já paga aí para os combustíveis, né? Mas a questão da cumulatividade ainda não, porque temos que avaliar exatamente quais são, ao longo da cadeia, os créditos que não vão ser apropriados. Porque aí não é só nem do combustível fóssil, Carlos. A sociedade tem que entender isso, né? Nós, o nosso combustível hoje, tem uma parcela de biocombustível que está abarcado dentro do conceito de combustíveis. Então, todos os créditos gerados, por exemplo, na atividade agropecuária para poder fazer o etanol, para poder fazer o biodiesel, também está abarcada. Então, a gente não tem a dimensão ainda do custo, do impacto em preço. Mas que esse impacto haverá, haverá. Mantido a redação atual. Agora, Valéria, outro ponto também, sempre falando de impacto sobre o preço, ou melhor, impacto sobre o setor. Não é a primeira investida do governo atual em relação aos combustíveis fósseis, em relação ao petróleo, como a gente vai fazer mais específico, para tentar obter mais receita. A gente viu, no começo do ano, esse imposto que o governo criou via decreto para exportação de petróleo bruto. Eu queria essa segunda vez que a gente vê uma tentativa do governo de, de fato, aquilo que vocês estão dizendo, obter mais recursos do setor petrolífero. Como que os operadores que vocês representam estão percebendo essas tentativas do governo de extrair mais dinheiro do setor? E se há alguma medida que vocês estão pensando em tomar, alguma greve, algum protesto, alguma forma de pressionar o Executivo para que não mais sejam tentadas essas tentativas de obter mais recursos, vamos usar esse termo, do setor do petróleo e gás? Bom, primeiro, Carlos, eu acho que é importante a gente separar a reforma tributária, que é um projeto que é discutido pela sociedade brasileira há bastante tempo, e é um projeto que nasce no Congresso, ele não é um programa de governo, ele é um programa de Estado, já vem discutindo há mais de quatro anos, de ações específicas do governo federal. Então, eu coloco a PEC, a discussão da PEC, não como um problema do governo atual. Eu acho que é uma discussão da sociedade, e eu entendo que a sociedade brasileira quer isso. Sobre algumas ações que a gente viu aí no início do ano, claro, a preocupação do setor é sempre com a segurança jurídica e tributária. O setor não é um setor que gosta de litigar, o setor acha importante que as questões sejam resolvidas dentro da legislação atual e dentro das regras atuais que fizeram as empresas virem investir no Brasil. Então, não, não estamos pensando em nenhuma greve, e estamos avaliando exatamente quais caminhos tomarem. Mas, realmente, litigar nunca é a primeira opção do setor. A questão do imposto de exportação, ele foi criado de maneira temporária, por quatro meses, foi bastante danuoso, é um custo alto. Eu sou diretora de downstream, apesar de eu não estar aqui falando como diretora de upstream, que cuida dessa parte, mas, obviamente, a gente tem um acompanhamento de toda a cadeia. O imposto, agora, já acabou, a gente espera que ele não volte. Então, todo o diálogo que a gente tem com o Ministério da Fazenda, com todas as secretarias de Fazenda dos Estados, é sempre isso, a manutenção do quadro tributário atual, que, pelo menos, ele é alto, mas, pelo menos, a gente sabe com o que está trabalhando, não a criação de novos impostos ou novas taxas, que possam impactar o setor e, no fim das contas, o consumidor final. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer e se, de fato, teremos alguma mudança na reforma tributária que possa evitar esse problema que o Instituto Brasileiro de Petróleo indicou, salientou para a gente. Enquanto isso, eu queria agradecer muitíssimo a nossa convidada de hoje, a diretora de Upstream do Instituto, de Downstream, aliás, perdão, de Instituto Brasileiro do Petróleo, Valéria Lima. Muito obrigado, Valéria. Foi um prazer tê-la conosco aqui no Closing da BMC. Eu te agradeço. Obrigada. Vamos lá, então, voltando às notícias de hoje, porque temos muitas novidades saindo também lá de Brasília. antes disso, 4 horas e 21 minutos, gente, Ibovespa, conte... E aí